A gente começa com música. O cantor Michael Walker faz show hoje às 4 da tarde no Sesc de Presidente Prudente. Nascido na Inglaterra, o cantor apresenta repertório próprio. A entrada é de graça. O resto é má. Tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. E no mesmo horário, mas em Birigui, tem a MPB de Adilson Rodrigues. O cantor, acompanhado por seu quarteto, toca músicas como Verdade Chinesa, Tarde em Itapuã, Gostava Tanto de Você, entre outros clássicos que embalam a todos os amantes da nossa boa música popular brasileira. Ninguém paga nada pra entrar. Agora eu já sei, da onda que segue eu no mar no mar. Pra finalizar, amanhã às 10 horas da manhã, no Sesc de Catanduva, quem se apresenta é o violeiro Hugo Lins. O projeto do cantor é uma mistura autêntica da cultura popular nordestina. A entrada é de graça. Música